Fala, nossos estudantes, bem-vindos a mais essa aula rumo ao espaço. Sideral, eu estou aqui com ela, olha o look dela, dá um zoom nesse look, isso que é look, isso que é, é Fashion Week, isso aqui é moda francesa, importada da Romênia rumo à França e passando aqui pelo Brasil. Olha que bonito, short importado, camisa importada só aqui, é R$ 5.000 de gasto que ela tem aí, para deixar esse look aqui certinho. Fala, Jibalina, tudo bem aí? Dá um tchau, Jibalina para todo mundo aí, tem o Jerry, Jerry com a gente aí também, Libras com a gente aí sempre passando conhecimento dessa aula, porque, olha, o que quer dizer o look da Jibalina? Quer dizer que ela está esperando o verão chegar. A Jibalina saiu do mundo da bruxaria, do Halloween, do Halloween, e agora ela está aí encaminhando para o look verão, vem verão. É o look verão da Jibalina, está chegando o verão, por quê? Aqui, olha, cor do sol, né, radiação solar, né, aqui, olha, amarelinho, um short aqui, colorido, por quê? Estamos próximos a chegar o verão, primavera, verão, estamos chegando aí, aí no caso, fio do ano, dezembro, né, Jibalina? Depois do dia 20 de novembro aí, começa, já começou o calor. Ó, pessoal, continuando essas aulas, estamos finalizando aí as aulas do nosso componente, teremos aulas sobre, uma aula depois geral, com todos os componentes desse aprofundamento Ciência e Ação, um bate-papo com os outros professores, a professora Sumaya, né, a professora Ebeline, a professora Roberta, vamos fazer um bate-papo para finalizar esse aprofundamento, tá, então, no caso, está aí para vocês, demos uma parada aí na semana passada, que é no feriado aí, temos muita questão em andamento, estamos voltando com as aulas aí do Rumo ao Espaço, tá lá, ó, qual que é o componente? Rumo ao Espaço, qual que é o aprofundamento? Ciência e Ação, Unidade Curricular 2, tá aí, ó, Projeto Vida ao Extremo, essa é a Unidade Curricular 2, do ano que vem, né, Jibalinha, tem a 3 e a 4, depois tem a 5 e a 6, proposta aí do Novo Ensino Médio. Ó, áudio hoje, mas vai ser sobre o quê? É, áudio, pessoal, não tem jeito, né, não tem como escapar. Exercícios, exercises de gravitação e lei de Kepler, né, já falamos da rede de Kepler, já falamos da gravitação, praticamente do Jack Newton, Kepler e assim por diante. Hoje vamos aprender mais sobre as leis, mas através dos exercícios, não tem como correr, Jibalinha. Os nossos estudantes falam, ah, Jibalinha, essa parte de cálculo, eu tenho dificuldade na parte da matemática, né, resolução dos exercícios é a parte mais que os alunos têm dificuldade, mas você só vai melhorar o seu desempenho de cálculo matemático resolvendo exercícios, pessoal. E a física? A física tem a matemática como um instrumento fundamental para mostrar o resultado, como a gente fala com a natureza, a gente conversa com a natureza e os resultados vêm a partir do cálculo matemático, não só dos conceitos, tá? Então, Jibalinha, não tem jeito, o nosso estudante vai ter que se adaptar a aprender resolução do exercício, ter, ah, vai ter dificuldade no entendimento do andamento da resolução? Vai ter dificuldade porque o nosso estudante tem dificuldade na matemática, né, um pouco na resolução quando vai resolver exercício. Mas você tem que enfrentar isso, fazer exercício, volta à aula, tenta fazer de novo, tenta compreender, tire as dúvidas com seus professores e assim por diante, tá? Porque é importante se deparar com o exercício, pessoal. Não tem jeito, quem vai precisar vestibular, o ENEM, o ENEM tá chegando, hein? Vai encontrar a resolução do exercício também. Então tá aí, ó. Ó, então essa é uma das orientações que eu faço pra ele, né, Jibalinha? Além de colocar a data, o título, o fundamento, qual que é o componente, é anotar as dúvidas, tirar as dúvidas no caso, revisar os conteúdos, porque isso tudo aqui é um processo de aprendizagem. Tudo isso aqui é um processo de aprendizagem, né, Jibalinha? Tudo, hoje, esse ano, inaugurou um conteúdo novo do ensino médio. Esse aprofundamento, pessoal, não tinha um currículo. Esse conteúdo, né, Jibalinha, não tinha. Os componentes, né, a integração dos componentes, isso é totalmente novo no estado de São Paulo também, você não vai encontrar livro, não vai encontrar nenhum lugar, é só aqui. Nosso material do CMSP. Por isso, além do conteúdo novo, pra toda a rede, tem a questão de alguns cálculos aí que a gente tem que fazer pro nosso estudante aprender também, que vê que na parte de física, a gente vai ter que mostrar os cálculos pra mostrar os resultados, tá? Pra chegar no resultado. Então tá aí, por isso que é importante você anotar e ter um caderno de estudos. Um caderno de estudos pra você não perder o que você estudou durante, né, Jibalinha? Durante aí a sua, praticamente, o seu aprendizado, durante esse componente aí. Ó, depois de passar essa informação aí, Jibalinha, vamos falar sobre, certo? O que já estudamos. É leixo que eu vou revisar tudo aqui, né, é só das aulas anteriores. Já falamos do campo gravitacional, aqui, ó. Ó, Jibalinha, como eu calculo a gravidade aqui, ó. Como eu calculo a gravidade? Depende de uma constante. Já falamos dessa constante, da massa do planeta e o raio ao quadrado. Se eu... Ó, Jibalinha! Se eu coloco aqui a massa da Terra, o raio da Terra aqui e o G, eu acho a seleção da gravidade, aquele 9,8, 8, alguma coisa lá, ou 10, você vai achar o valor do campo gravitacional na superfície da Terra. E aqui, eu quero calcular o campo gravitacional em um objeto que está em uma altura H da Terra. Então, você vai usar essa equaçãozinha aqui para calcular esse campo gravitacional. Quando o objeto está em uma altura H aqui, aí você tem que se formar com o raio da Terra, levar tudo ao quadrado e você vai achar qual é a gravidade naquele ponto. Ó, Gzão é constante, tem o valor do Gzão já nas aulas anteriores. Vamos lembrar que a força peso é uma força devida ao campo gravitacional. Então, se eu variar o campo gravitacional, se você varia o peso, a massa se mantém constante. Isso é importante, tá? Massa não varia. O que está variando é o campo gravitacional. Ah, Jibalinha, lembrei. A Jibalinha falou, ah, lembrei dessa aula aí, né, sobre o que você falou do campo gravitacional. Que mais que eu falei aos anteriores? Dessa lei fundamental, a lei da gravitação, né, no caso, que está essa equação, que a gente vai utilizar essa equação hoje, fazer alguns cálculos aí, ó, onde fala que corpos de massa se atrás de maneira proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os centros de gravidade. Tá aí essa lei aí pra vocês. Já falamos sobre essa lei em uma aula especificamente sobre gravitação, tá? Assistem às aulas anteriores. Aqui é o valor do Gzão aqui, ó. O pessoal perguntou, né, o Jibalinha? Ah, mas quanto que vale o Gzão? Tá aqui. Uma constante da gravitação universal. Tá aí, ó. Esse valor é uma constante, tá? E você vai usar esse valor em todos os exercícios. O vestibular vai te dar esse valor, né, o ENEM se cair alguma coisa, vai te dar esse valor pra você usar aí, no caso, é uma constante da gravitação universal. Beleza? Quem mais falamos de uma lei para lembrar com eles? Falando da lei de Kepler, também, das três leis de Johannes Kepler, Kepler, a lei das órbitas, tá aqui a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. E até fizemos um cálculo pra chegar nessa equação aqui, né, ó. Lembra, Jibalinha? Eu parti da lei, da força centrípeta, no caso, igualando com a força gravitacional, e cheguei nesse mesmo resultado aqui que o Kepler chegou, do ponto de vista observacional, né. O Newton, o Isaac Newton, com o desenvolvimento do cálculo, ele chegou nesse mesmo, nessa mesma fórmula aqui, mas da maneira mais, do cálculo diferencial aí. Ó, a lei das órbitas, no caso, ó, o preto vai em órbitas, né, a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos, certo? Relembrando isso, Jibalinha, relembrando isso, já falamos, né, já falamos da lei da gravitação, lei de Kepler, agora vamos fazer mais excessar-se, pra entender, né, essa questão. Ó, primeiro exercício, um exercício de reflexão, de pensamento, de pensar, como que a gente vai resolver. Ó, pela lei da gravitação, todo objeto de massa se atrai. É, é verdade. O fato de não observarmos, observarmos pessoas sendo atraídas pelos difíceis, carros ou montanhas, é devido ao quê? É um questionamento importante, Malina! Você entendeu esse questionamento? Olha pra quem você entendeu. O que acontece é assim, ah, pela lei do Newton, Isaac Newton, da gravitação, massa atrai massa. Ah, mas eu não vejo esse, esse copo ser atraído aqui, ó, na minha direção, já que a minha massa é maior que ele. Ah, eu não vejo eu correr atrás do prédio. Ah, o prédio da minha raça tá me atraindo. Ah, eu não consigo sair do prédio. E por que você não vê isso? E aí, tem a questão aí, ó. Ah, os edifícios estarem grudados no chão? O que você acha, Malina? Estarem grudados no chão, não vai sair rambuco comentando, né? Ah, o pessoal colocou isso aí, isso aí mesmo? B, a massa das montanhas ser indesprezível em relação à nossa? Ixi, não, é. A massa da montanha é indesprezível em relação à sua? Aí eu achava ainda que ele tava, isso aí mesmo, hein? C, a força da adaptação gravitacional não é ser observada em objetos como planetas, estrelas e galáxias? Olha! Pode pensar sobre isso. A lei da gravitação não ser válida para objetos aqui da Terra? E aí, Gilmarina? Qual que a Gilmarina colocaria? A Gilmarina falou que ela colocaria a alternativa C. Não sei não, viu? Vamos ver essa resolução aí, se ela acertou. Vamos lá, Gilmarina. Aqui, fala aqui, ó. A força da adaptação gravitacional é observada em objetos como planetas, estrelas e as galáxias. A massa dos corpos aqui da Terra é quase indesprezível quanto comparado a massa da Terra, do Sol e das galáxias e das estrelas também. Ou das nebulosas e de muito diante. Porque a força depende, é proporcional à massa dos objetos em vez de ser proporcional à distância. Então, Gilmarina, concluindo, qual que seria a alternativa? Seria a alternativa C. Gilmarina acertou. Parabéns pra Gilmarina. Sempre acertando aí os nossos exercícios. Por quê? Não, Gilmarina? O fato é, além da gravitação, só é observada quando se tem corpos, por exemplo, um planeta que é um caso da Terra. Quem ganha da Terra? A nossa massa é quase específica em relação à Terra, né? Por isso, Gilmarina, quando eu solto esse objeto, ele vai sair, ele é atraído em direção ao centro da Terra. Atraído. Então, por mais que eu pule aqui, né, Gilmarina, se eu pule, você não tem como, você é atraído pela massa da Terra porque a massa da Terra é bem maior com relação à nossa, a nossa massa é quase desprezível. Então, a gente não observa isso com montanhas, ah, um elefante tem massa, nossa, então, não. Tem que ser massa aí proporcional a planetas, estrelas, galáxias. Aí você observa como que é a atuação dessa força. Ah, e aí perguntou aqui pra mim, mas eu posso calcular? Ah, a força da atuação gravitacional entre mim e um edifício? Pode. Você vai ver, Gilmarina, que é bem pequenininha essa força, muito, é quase desprezível. Pode calcular? Pode. Ah, mas se eu pegar aqui a massa da Gilmarina com a massa de um prédio, nossa, mesmo assim você não vai observar, não vai observar, Gilmarina, não tem como. Você ser atraído, ah, eu tô sendo atraído pelo prédio. Não, você não vai observar. Porque, mesmo assim, a massa é desprezível que tem a ver também com a variação da distância, tá? Então, beleza, Certo? A ativa C aí, o pessoal tá aí porque a ativa C é a resolução. O que mais? O 2 tá falando de imponderabilidade. Os acionautas na estação espacial e internacional estão em estado de imponderabilidade. Isto é, não conseguem sentir o seu próprio peso. Quais exemplos a seguir simula esse estado? E aí, Gilmarina, vamos ver qual que seria. Descer as escadas correndo? Você descer as escadas correndo quando você vai no shopping comprar roupa. Você sente que você tá com um peso menor? Um pesinho leve? Sei não, vamos ver. Pular de um paraquedas? Você sente que você tá sem peso? Olha, vamos pensar. Medir sua massa em cima da balança e saltar de um local alto. E aí, Gilmarina, qual que você colocaria? A Gilmarina falou que eu colocaria ali e pular de paraquedas acompanhadas. Você já pula de paraquedas, Gilmarina? Eu acho que você não tem coragem de fazer isso. Porque, imagine só você saltar lá de uma altura, né? É lógico que você não vai sozinha. Tem lá um profissional treinado pra pular com você. Certo? Você não é profissional pra pular sozinha. A pessoa pula com você e ela que vai abrir o paraquedas pra vocês, tá? Mas, Gilmarina, infelizmente, coitada de Gilmarina, eu acho que não é isso não, hein? Vamos ver aqui, ó. Futurando no espaço profundo, você estaria sem peso. Por quê? Nenhuma força perceptível atua sobre você. Se a gravidade for zero, então, saltando em cima de uma escada, você estaria momentaneamente sem peso por causa da falta de força de sustentação. Então, imponderabilidade, Gilmarina, não quer dizer que a pessoa tem sem peso, em si, força de sustentação. Então, a alternativa mais correta seria aqui saltar de um lugar alto, né? E quando você salta, ali, Gilmarina, naquele momento que você saltou, naquele momento até você chegar no chão, você tem a sensação de sem peso, sem força de sustentação. Aí, sim, você está no estado de imponderabilidade. Por isso que os acionados que estão lá no espaço, eles estão praticamente no centro do próprio peso, né? Porque eles estão em estado de imponderabilidade. E o que eles fazem para... Por quê? Isso aí, ela falou assim, ah, mas isso tem algum efeito fisiológico no corpo humano? Tem. Que é a questão da atrofia muscular, a pessoa tem a questão da altura, e assim por diante. Tem várias alterações fisiológicas que o pessoal faz um treinamento com os astronautas lá na estação espacial, quem assistiu essa aula sobre estação espacial, e eu até narrei aqui a doutora, né, a comandante falando como é que é lá dentro da estação espacial. Então, assiste essa aula para você saber como é que ele vê na estação espacial, né? Né, Carol? Eu não falei essa aula, a Carol falou, é verdade, né? A Carol adorou essa aula aqui. Conhecemos, né? Como que é, né, de Balina? Dentro de uma estação espacial. Como que ele vê lá dentro? Como é que você ir no banheiro lá dentro? O pessoal tem a imagem como é que você ir no banheiro naquele estado de peso ali, né? Ah, então a gente viu isso também, hein? Então, é isso que acontece. Então, quando você salta de um lugar alto, naquele momento do salto, você está com um estado de empoderabilidade. Sai de Balina! Ó, você acertou a 1, você errou a 2. Você tem meio ponto na média. Vamos ver se você conseguir mais ponto, hein? Você errou a 2 e acertou a 1. Vamos lá. Vamos ver se você acertar a 3. Ó, Questão 3 é uma questão imaginária, imaginação. A ciência também é a imaginação. O Einstein fala isso. A imaginação é o melhor método para você atingir o conhecimento. Muitas questões do Einstein ele imaginava como que seria a luz, viajando a luz, você viajando junto com a luz. O que você veria, né, de Balina? Se você tiver um ponto de luz viajando junto com você. E aí o Einstein muito experimento mental, de Balina! E o ouvido ela está meio surda aqui que eu estou grito na orelha dela que ela falou assim você vai me matar de tanto na minha orelha. Por que, de Balina? Vamos imaginar isso aqui, imagina isso aqui, ó. Suponha que você caísse em pé dentro de um túnel perfurado através do centro da Terra. Sem tentar agarrar-se nas paredes dele desprezando o arraste dinâmico, né, se fosse o ar alguma coisa aqui. que tipo de movimento você experimentaria? Olha, uma questão que quase científica, né? Né, Carol? Legal essa ideia, né? E mais isso, ó. Se na Terra passasse um túnel no meio da Terra aqui, ó. Pega a Terra aqui, ó. Tem um túnel no meio aqui passando pelo centro da Terra, ó. Aí você cai isso aqui, ó. Tá aqui, você tá aqui em cima. Aqui tá a Gibalina com o chapéuzinho dela. Gibalina está lá em cima. Aí você cai ali. A pergunta é conforme você vai caindo quando você estiver aqui embaixo tudo vai acontecer com você aqui. Você vai passar direto. Que tipo de movimento você vai sentir quando estiver caindo no centro da Terra? Essa é a pergunta. Aí a pergunta é aí a questão é assim você atravessaria o outro lado sem interação nenhuma com a Terra. Será? Você experimentaria um movimento de oscilação como de um bloco preso em uma mola oscilando? Você ficaria oscilando no centro da Terra assim? Pra cima e pra baixo? Será que aconteceria isso? Você experimentaria a sensação de peso maior? Seu peso ia aumentando? Será que o seu peso ia aumentando e você ia ser mais estrelado e pra baixo? Você ficaria preso no centro da Terra? Aqui, ó. Parado aqui no centro da Terra? E aí, Gibalina, qual que você colocaria? Pensa mais. Pensa bem, hein? Ó. Tá lá. Você tá caindo bem em direção ao centro da Terra quando tivesse um túnel. Certo? O que você experimentaria, Gibalina? Aí a Gibalina falou assim Ah, Gibalina, eu acho que eu experimentaria e eu saia do outro lado. Ela falou, né? Ah, eu saia do outro lado. Aí você cai no centro da Terra, tem um túnel, passa pro outro lado. Vai pro outro passo. E ir embora. Olha! Então você concorda Ah! Carol também tá analisando, né, Carol? A Carol tá pensando Caramba! O que a Carol colocava? Ela tá analisando ali. Ela colocou a resposta dela também. Vamos ver aí como que ela analisava o que a Carol colocaria. O pessoal, né? Vamos ver a resposta? A resposta é o cálculo... Eu não entendi. Eu vou mostrando os cálculos. E através dos cálculos vai chegar a resposta. Por quê? Por que que o cálculo vai chegar a resposta? Porque eu tenho que mostrar pra vocês qual que seria a alternativa. Resolução! Vamos dizer! Vamos colocar aqui, ó. A massa da Terra eu chamo aqui massa interna. E a massa da pessoa eu chamo de M. Então, tá bem ali? Eu coloquei ali. Massa da Terra é massa interna. Massa da pessoa eu chamo de M. Vamos considerar que a Terra é uma esfera homogênea. Quer dizer, uma esfera totalmente ali com o mesmo material. Material ali homogêneo. Então, como que eu calcularia hoje, Mariana, o volume de uma esfera? Aqui, ó. É 4 terços de π erra o cubo. Esse é o volume da esfera. considerando a Terra como uma esfera, eu vou usar essa equação do volume. Beleza? Aí, tô acompanhando. E aí, se eu tenho o volume, eu tenho a massa, eu posso saber a relação da massa com o volume através da densidade. O que é a densidade? Densidade é a massa dividida pelo volume. Tá aqui. Ó lá. Então, vai ficar a massa interna da Terra pelo volume da Terra. A Terra... Tá acompanhando bonitinho, Jebalinha? Tá acompanhando bonitinho? A Carol tá atenta também ali. Olha, tô vendo... Vamos ver onde você vai chegar com esses cálculos aí. Vem comigo aqui. Continuando. Ó. Eu tô aqui. Aí eu falei, ó. Densidade é massa sobre volume. Tá aqui. Então, continuando. Então, densidade é a massa pelo volume. Que é o volume que eu vou usar, pessoal? Aqui, ó. 4 terços de pi erra o cubo. 4 terços de pi erra o cubo. Tá aqui. 4 terços de pi erra o cubo. Tá certo. Massa e volume. Ah, Jebalinha, até aí eu tô conseguindo acompanhar. O que mais? Aí, pessoal, eu passei a massa pra cá, né? Aqui embaixo tem um, né? Então, você faz aqui, ó. Massa pra cá vezes uma da massa da Terra. Massa interna vai ficar a densidade multiplicada pelo volume. Densidade multiplicada pelo volume. Tá aqui, ó. Certo, Giba? E aí eu usei a equação da força gravitacional pra eu saber que tipo de força eu tô atuando em mim. Certo? Então, vai ficar o quê? Gzão. Gzão tá aqui. Multiplicado pela massa interna da Terra. Olha lá, ó. Qual que é a massa interna da Terra? Tá aqui, a massa interna da Terra. Aqui, ó. É a densidade multiplicada pelo volume. densidade 4 teres de pi r ao cubo. Ó. Aqui, ó, pessoal. Isso aqui é a massa da Terra. É a massa interna. Tá aqui. Dividido pelo quê? A distância ao quadrado. A distância é o raio, né? Vai ser o raio aqui ao quadrado. Tá aqui. Certo, Giba? Tá acompanhando. Aí, o que que eu fiz aqui no caso, pessoal? Ó, pra não esquecer. O que que eu fiz aqui, ó? Aí, o raio ao cubo em cima com o raio ao quadrado. O raio ao quadrado aqui vai soma e vai ficar só o raio em cima. Então, ficou o quê pra mim? Gzão tá aqui. Dessidade tá aqui. 4 pi 4 pi o 3 tá aí embaixo 3 embaixo e o raio erra o cubo com o raio ao quadrado e ficou só o raio sozinho aqui, bonitinho, ó. Agora, olha pra mim o que que é isso aqui, ó. Isso aqui tudo é uma constante, Gibarina. É uma constante. E aí, o que acontece? Ficou isso aqui, ó. A constante tá aqui. K Constante é K, Gibarina. Multiplicado por R. Essa equação aqui fala da força restauradora em uma mola. Conclusão! Qual é a conclusão que eu tiro com isso? Qual que seria a alternativa, Gibar? Aqui, ó. Você experimentaria um movimento de oscilação como de um bloco preso a uma mola. Então, a alternativa B. Por quê? Porque você vai experimentar uma força restauradora. Então, a força gravitacional seria uma força restauradora. E você ficaria oscilando no interior da Terra como fosse uma mola presa num bloco preso numa mola. Olha que legal aí. Bacana, hein? Tá aqui a equação aqui. Então, você ficaria oscilando, né? Ah, Gibar, quer dizer que se eu... se isso fosse possível, quer dizer que eu ficaria aqui, né? Imagina que você tem aqui um bloco aqui, a mola e aqui um bloquinho, né? Então, você estaria aqui o quê? Oscilando pra cima e pra baixo no interior da Terra aqui como se fosse um bloco preso numa mola. Porque a força gravitacional vai ter um caráter de força restauradora devido a gente fez aqui o cálculo que mostramos que aí o cálculo é constante e o R seria aí a distância que você está em direção à Terra aí. Certo? Vê, Gibar, olha! Gibar, desculpa, você errou mais uma aí, você colocou a A, é a alternativa B. Ah, mas a próxima você vai acertar que eu sei que você é inteligente. Ó, um asteroide em massa, olha o tamanho da massa do asteroide. 320, 10 vezes 10 é 15 quilogramas. Está a uma distância de 10 raios sonorais, terrestres do centro da Terra. Qual é a senha, qual será a força de atração gravitacional entre o asteroide e a Terra? Dada a massa da Terra, o raio da Terra e o gesão e a força de atração gravitacional. Gibar, ele quer saber agora qual que seria a força de atração gravitacional entre esse asteroide e a Terra, sendo que a distância que o asteroide está na Terra é de 10 raios terrestres. Então é 10 e vem isso aqui, ó. Certo? Vamos fazer isso, Marina? Aqui não tem jeito, é uma questão dissertativa. Questões dissertativas são aquelas que você tem que resolver, calcular. Não é a objetiva, tá, de você ir ABCD. Ela tem que calcular e mostrar para o cara que você chegou no resultado. É uma questão de segunda fase, FUVEST, UNICAMP, UNESP ou vestibular de segunda fase, tá? Então vamos resolver aqui, ó. Então, quando você for resolver qualquer questão, tem que colocar os dados. O cara vê, ó, quais são os dados que eu estou trabalhando? Está aqui, a massa da Terra, o raio da Terra, a distância da Terra até o asteroide é de 10 vezes o raio da Terra, então 10 vezes isso. Então a distância vai ser o quê? 63 vezes 10 é a sexta. Então 10 vezes isso vai ter isso aqui, ó. Então eu vou usar esse valor aqui, tá? O quê? A distância da Terra até o asteroide é 10 vezes o raio da Terra. Né? A distância do raio da Terra. Então aqui está aqui, ó. O Gzão está aqui e a massa do asteroide está aqui. E aqui está a equação que eu vou utilizar. Utilizando a equação, substituindo os valores, Gzão está aqui. Ah, Gzão, qual que é a massa da Terra? Está aqui. Qual que é a massa do asteroide? Está aqui. Qual que é a distância do asteroide entre a Terra? Está aqui. Ao quadrado. Não esquece que está ao quadrado, hein? Multiplicando tudo isso aqui, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse, vai dar 12.864. Mantendo a base e somando os expoentes vai dar 10 a 28, porque aqui, ó, 15 mais 24 menos 11. Está aqui. Elevando 63 ao quadrado, dá isso. Mantendo a base e multiplicando os expoentes dá 10 a 12. Aí eu vou dividir esse por esse. Cheguei a isso aqui, ó. Divisão. Está aqui, ó. E aí mantém a base e subtrai os expoentes. 28 menos 12 vai daqui, 16. essa é a força de atração gravitacional entre o asteroide e a Terra. Uma força significativa, né? 10 a 16 é significativa, tá? No caso. Então, é sinal que esse até pode atrair esse asteroide em direção a ela, né? Isso aqui, lógico, é só para você ter um efeito de cálculo. Muito menos, o pessoal que faz toda a observação de asteroide sabe a distância de todos, a trajetória e dá para saber se está chegando perto ou não, assim por diante, tá? Beleza? É só para a feira de cálculo. Ah, Gima, a velocidade, ah, Gima, só fez, e vai ter a edicapel? Vai ter a edicapel. Está aqui, ó. Olha lá, ó. Outra mesmo asteroide, ó. Está aqui. Com massa, 2 vezes 10 menos 4 vezes massa da Terra está em uma órbita circular em torno do Sol. Uma distância igual a duas vezes a distância da Terra até o Sol. Calcula o período orbital do asteroide em anos. Então, eu vou usar essa equação aqui, ó, da terceira de Kepler. Certo? Aqui, ó, a gente viu que o período depende de uma constante multiplicada pelo raio ao cubo. Ah, Gima, onde você achou isso? Demonstração na aula sobre lei de Kepler. Está aí. Certo? Se você quiser saber como eu cheguei nessa equaçãozinha aqui, está lá a demonstração na aula da lei de Kepler. E está aí, ó. Massa do Sol está aqui. Distância da Terra até o Sol está aqui. Então, vamos lá. Vamos usar a lei de Kepler. Está lá, ó. T ao quadrado é do 4π ao quadrado GM sobre raio ao cubo. Então, tira a raiz quadrada vai dar 4π ao quadrado GM raio ao cubo. E aí, aqui, ó. 4π ao quadrado. O Gzão está aqui. A massa que está aqui, ó. Do Sol. Aqui o raio da distância, né? Que é duas vezes o raio da distância da Terra até o Sol. Está aqui duas vezes elevado ao cubo. Aí, o que eu fiz aqui embaixo? Multipliquei esse vezes esse. Deu isso. Mantém a base. Soma o expoente vai dar 19. Eu levei isso aqui da 300 ao cubo. Aqui eu só mantém a multiplicação aqui, certo? Está aqui. 10 a 9 está aqui ao cubo. E aí, fazendo todos esses cálculos aqui, pessoal. Aqui você pode tirar do quadrado, né? Isso aqui sai da raiz. Você vai fazer o quê? Pode dividir esse aqui. Primeiro, ele vai levar esse aqui ao cubo. Divide por esse aqui. Mantém a base do expoente. Tira a raiz quadrada vai dar mais ou menos 2,8 anos. Então, o período orbital desse asteroide em torno, né? Em torno aí do sistema vai ser mais ou menos aí, né? Olha lá, ó. Praticamente, até em torno do Sol vai dar, qual o período orbital do asteroide em anos? 2,8 anos. Quase 3 anos é o período orbital. Certo, pessoal? Finalizamos aí. Tem mais exercícios aí para vocês. Tá? Esses dois exercícios para vocês vão ver aí. aqui tá resolvido. Tem esse aí para a gente finalizar. E aí, acabamos, Marina. Hoje foi fogo, hein? Hoje foi cálculo em cima de cálculo. Fique na próxima atenta aí. Leve, Marina. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.